A Plataforma de Resistência Nacional é constituída por pais de todo Portugal de Norte a Sul, continente e ilhas, preparados para apoiar os seus filhos, exercendo, por todas as formas, todos os direitos reconhecidos na Constituição da República Portuguesa. A plataforma constituiu-se quando os pais ficaram em alerta vermelho, com a recente aprovação do Projeto Lei 660-X, que impõe a inclusão obrigatória da educação sexual nas escolas. E as suas principais ações são o de lançar um conjunto de ações de resistência à Inconstitucional Lei 660-X. A plataforma dá corpo a uma preocupação social e tem um objetivo definido, opor-se à lei já referida. Por isso, é independente e alheia a partidos ou outros agentes sociais, qualquer que seja a sua natureza. A par disto, a Plataforma de Resistência Nacional tem a colaboração de uma rede de juristas no país inteiro, dispostos a assessorar qualquer pai em ações judiciais no âmbito dos fins da plataforma. Todos os cidadãos portugueses maiores de 18 anos poderão se inscrever e poderão colaborar de várias maneiras. Empenhar-se, porque os seus filhos estão em perigo. Assinar a lista de cidadãos que apoiam a plataforma. Entregar a carta disponibilizada no link da plataforma, na escola dos seus filhos. Mobilizar os conhecidos, familiares, pais dos colegas dos seus filhos, etc. Participar em ações de rua. Contribuir financeiramente para a manutenção do site. Impressão de folhetos, cartazes, entre outros. Parágrafo de preços. Música Música